Vai lá! Dormi e tô com sono. Escutando uma chuvinha é boa, né? Uma chuvinha nas costas é bom, né? Uma chuvinha não é ter dito na casa. Tá bom. Vai lá, Silvão, vamos! Neide, meu bem, por que será que o cê não tem? Se eu já conferi direito, não vejo defeito em você, meu bem, de novo. Neide, meu bem, por que será que o cê não tem? Se eu já conferi direito, não vejo defeito em você, meu bem. Eu quero descobrir direito qual é o defeito que a Neide tem. A Neide tem as pernas tortas, mas o que me importa é se ela vai e vem. Os olhos são esbugalhados, o pau e a delada ela olha em mim. Os dentes fartados na frente, mas fico contente se ela ri pra mim. Aprendeu? Neide, meu bem. Canta todo mundo! Que será que o cê não tem? Se eu já conferi direito, não vejo defeito em você, meu bem. Neide, meu bem. Canta, Valdir! Que será que o cê não tem? Se eu já conferi direito, não vejo defeito em você, meu bem. Postiço ela só tem peruca, pôs perto da nuca, o cabelo sumiu. Mas isso não faz diferença, já que é de nascença e ninguém nunca viu. A idade ela tem avançada, mas pegar na enxada e trabalhar por 10. Na mão não falta nem o dedo, ela só faz segredo com os dedos nos pés. Neide, meu bem. O que será que o cê não tem? O que é que o cê não tem? Gelo seco? Eu tô fechando. E você? Neide, meu bem. Defeitos especiais. Tô espirando aqui. Eu vejo defeito em você, meu bem. Se eu já conferi direito, não vejo defeito em você, meu bem. Ô, louco, te levantou. Oferecimento. Aê, Valdir! Aê, Valdir! Aê, Valdir!